A dele mesmo? É. Eu sempre ti, pra procurar entender, que razão eu te perdi, mas tá na cara, que vacilei, te magoei, a culpa é minha, só minha, quantos dias, quantas noites te deixei. Se existir alguma chance, de me perdoar, esqueça tudo que eu mudo, pra te encontrar, bastou um dia convivendo, com a solidão, pra enxergar que eu não vivo, sem seu coração. Esse dia eu tirei pra refletir, pra procurar entender, que razão eu te perdi. Mas tá na cara, que vacilei, te magoei, a culpa é minha, só minha, quantos dias, quantas noites te deixei. Então sozinha, se existir alguma chance, de me perdoar, esqueça tudo que eu mudo, pra te encontrar, bastou um dia convivendo, com a solidão, Ooooooo!